Novo banco, em um bocadinho currento Pelo menos tarde de prazer Então me diz o que amou pra você Nem agora não consigo entender Este foi o que muitos procuram Então me diz o que amou pra você Quantos corações você vai ver que o lugar Vall Jenna e Amar você vai esquecer No seu amor é quem lança o meu frente E diz o que é amor pra você